A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Estamos aqui organizando, já está quase tudo pronto para já já começar um grande culto ao ar livre. Para Deus, resgatando vidas para Jesus. Oi! Sim! Sim? Ok! Então eu quero convidar todos, né? Tá lindo, tá lindo o dia hoje. Um pouquinho quente, mas tá lindo. Então os irmãos já estão aqui preparando para poder organizar tudo. Bem? Deus abençoe a todos. Já já começa, duas horas da tarde, começa um grande culto ao ar livre. Resgatando vidas para Jesus na concha. Vai ser maravilhoso! Vai ser maravilhoso! Valdeci já colocou aqui, Deus abençoe, Valdeci. Sempre com o maior carinho tem feito aqui esse trabalho excelente. Os irmãos já estão preparando a barraca do churrasco que vai estar ali. Bem? E os irmãos estão ali tirando mais cadeiras. Organizando aqui para tudo funcionar direitinho, para a glória de Deus. Um abraço a todos. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém!